Renovação de Marlon Gomes! Vasco anunciou hoje, olha, teve presença ilustre no CT para acompanhar essa renovação, inclusive entregou a camisa ao Marlon Gomes, foi o Josh Wander. Vamos falar também sobre o jogo treino que rolou hoje no CT Moacir Barbosa. A gente já traga essa informação para vocês, que teria esse jogo treino. Vasco enfrentou o Sampaio Corrêa, venceu e destaque para os três reforços que chegaram após o final do Campeonato Carioca. Vamos trazer também informações sobre ingressos de Vasco e Bahia e falar da palhaçada que o presidente do Fluminense fez hoje ao vivo. Só tenho uma coisa a dizer a ele, pague a Série C. Eu vou comentar sobre isso e muito mais a partir de agora no nosso comentário. Salve a VIE! Salve, salve vascaínos e vascaínas! Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário. Muito obrigado! Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. Muito obrigado mesmo aos membros também. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco da Gama está aqui. A resenha também rola solta. Seja muito bem-vindo ao nosso comentário, Léo Vascaíno. Olha, vamos falar de Vasco a partir de agora. O Vasco joga na próxima segunda-feira contra o Bahia, né? Mas já tem ingressos à venda. Fique atento. Já estão vendendo os ingressos. Ainda com o novo sistema, já com o novo sistema também do Vasco. O jogo é em São Januário, viu? Jogo em São Januário, feriado, segunda-feira. Ingressos aí já estão à venda. A galera do sócio-torcedor fica atento. Provavelmente não vai chegar para quem não seja sócio, mas se você não for sócio, os ingressos a partir de R$90, para quem é sócio, tem ingressos a partir de R$34, mas enfim, os ingressos já estão à venda desde o finalzinho da tarde aí, desta terça-feira. Inclusive, jogo que promete muito, né? O Vasco pode criar uma gordurinha muito boa aí vencendo o Bahia. Bahia que vem de uma turbulência aí nos últimos jogos. E o Vasco vai ter que buscar esse resultado também, obviamente. Primeiro jogo do Vasco na volta à Série A no Caldeira. Falando sobre voltas, o Vasco voltou hoje ao CT, o Aci Barbosa. Josh Wanda esteve no CT, inclusive participou de um momento importante, né? O Marlon Gomes anunciou a renovação aí, juntamente com o Vasco, de contrato. O Vasco vai ter agora o contrato do Marlon Gomes até dezembro de 2026, o último contrato que ele tinha, o contrato atual, ir até 2024. O jogador fica no Vasco da Gama, importantíssima renovação. A gente tinha muito medo, inclusive eu já cheguei a falar com vocês aqui, olha, eu tenho medo da renovação do Marlon, para que não aconteça o que aconteceu com o Andrei, o Vasco ficar refém de uma renovação com o seu jogador. Mas enfim, deu tudo certo. Como você está vendo, passando as imagens. Josh Wanda entregou a camisa 26 ao Marlon Gomes, que se disse muito feliz. E é um menino que está desde 2018 no Vasco, desde sub-12. É um cara que tem sido bastante importante para esse gigante da colina. E o menino aí chega com essa ponta aí. Deve ganhar uma valorização salarial, deve ter aí alguns melhorias no contrato. E agora fica no Vasco até 2026. Havia um medo, né? Que Marlon não renovaço, pudesse assinar contrato ao final do ano. Mas graças a Deus, Marlon Gomes fica no Vasco até dezembro de 2026. Pelo menos por contrato, né? Porque se continuar jogando, quem está jogando, meu irmão, Europa é logo ali. Olha, nessa volta também ao CT, o Vasco se dividiu em dois grupos. O primeiro grupo que jogou mais de 45 minutos, o grupo que jogou mais no jogo contra a equipe do Palmeiras, foi para treino regenerativo. Os outros, o tem mais, foram para um jogo treino entre Vasco e Sampaio Correia do Rio de Janeiro. Neste jogo, muito importante para os reforços, né? Galera que chegou, Matheus Carvalho, Juan, Carabajal, foram os destaques desta partida. O Vasco venceu por 3x1. Teve o gol de Matheus Carvalho, o antigo Matheus Cocão, fez um gol. O Juan Cruz fez seu segundo gol em jogo treino, né? Já tinha feito um jogo treino do Vasco, volta a fazer novamente, fez o segundo também. E Carabajal também marcou seu gol pelo Vasco contra a equipe do Sampaio Correia. 3x1. Como eu já tinha dito a vocês aqui, o Vasco jogou com a equipe alternativa, não jogou com seus titulares. Os titulares ficaram aí fazendo um treino regenerativo. Partida importante, né? O Vasco vai estar fazendo esses movimentos, por quê? Para manter todo mundo em ritmo de jogo. As reservas e outros, né? E bom cartão de visitas aí dos reforços que conseguiram fazer gols aí. O Vasco 3x1, 3 gols de reforços. Curiosamente, né, cara? Curiosamente, Carabajal, Matheus Cocão e Juan, né? Matheus Cocão não, né? Agora tem que chamar ele Matheus Carvalho. Fizeram os gols do gigante da colina. Neste jogo, treino no CT Moacir Barbosa. Amanhã o Vasco volta a treinar. De olho no Bahia, hein? Bahia que vai jogar pelo Campeonato da Copa do Brasil contra um velho conhecido nosso, né? Volta Redonda. Bahia venceu o primeiro jogo por 2x1. Um empate com uma vitória simples. Leva aí o Bahia para a próxima fase da Copa do Brasil. O Vasco, obviamente, vai estar de olho nesta partida. E olha, vou falar agora sobre situação do Maracanã. Agora há pouco a gente teve essa informação, né? Que o TPU teve a renovação, a sétima renovação seguida e deliberada para o consórcio Maracanã. É, meus amigos, complicado. O Vasco tem as duas melhores empresas de arena no mundo, né? Uma que comanda diversos estados bons aqui no Brasil. Outra que comanda diversos estados bons também na Europa. Mas o governo do Rio fecha os olhos, né? Não quer nem ouvir o Vasco. Não quer nem ouvir a proposta do Vasco junto com a Legends e a W2. Só ouviu o Fluminense, o Flamengo. Flamengo, né? Porque o Fluminense é assistente. E hoje o doutor Mário Bittencourt foi para a televisão se aparecer. Foi. Foi querer ganhar hype. Foi querer se amostrar. Você que tem um meio mundo de meia dúzia de uns bobões que está dizendo... Eita, não sei o quê. Colocou os americanos embaixo dos pés. Falou um bocado de besteira, cara. Primeiro, ensinou que o gramado do Maracanã ficou em péssima qualidade porque Vasco e Palmeiras jogaram. Aí eu pergunto. Tinha um bocado de cavaleiro trotando dentro do gramado? Porque, até onde eu sei, o gramado está ruim desde quando eles jogaram a final do Campeonato Carioca. Se o gramado está ruim, aí eu concordo com o Osório que se pronunciou hoje. É por incompetência de quem está lá. São deles. Eles não conseguem manter um gramado com qualidade. Aí a incompetência é deles. Segundo, foi falar da 7-7. Aí eu digo uma coisa. Mário Bittencourt estava chorando outro dia que, ah, perdemos um potencial parceiro para a SAF. A gente vai virar... E agora está falando mal da 7-7. Se o time do Mário Bittencourt cair cedo na Libertadores, ele passa metade do ano sem poder pagar salários, igual foi no ano passado. O que é que o Mário Bittencourt quer falar do Vasco? Um cara que teve que fazer uma manobra para pular da Série C para a Série A. Não pagou a Série C. E quer falar besteira do Vasco? Ah, mas tem torcedor Vasco aí que vai dizer, não, mas o Vasco tem que deixar lá. Não tem que deixar lá, não, amigo. Maracanã é do povo. Se você não briga pelos seus direitos, você deixa na mão de quem não deve. E se o Maracanã hoje está em péssimas condições do gramado, é culpa do permissionário, que é o Flamengo, e do seu assistente, que é o Fluminense. Mas, como sempre, a culpa cai em cima do Vasco. Mas, enfim, para cima deles, somos melhores e maiores que esses caras que não têm nada o que fazer. É isso, tamo junto, muito obrigado, aquele abraço, saudações das Caínas, e até a próxima.